Tudo acabado entre nós Eu chorei, você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez, eu não sei Tudo acabado entre nós, já não há mais nada Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez, eu não sei Nosso apartamento agora, vive a meia-luz Nosso apartamento agora, já não me seduz Todo egoísmo veio de nós dois Destruímos hoje o que podia ser depois Tudo acabado entre nós, já não há mais nada Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez, eu não sei 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 O que é isso?